Como você pode transformar o seu negócio em missão? Patrocinado pelo Hive, o evento destacou a importância de integrar a missão nos negócios. Quem nos traz essa história é Steve Dickman, da OCI, uma ONG que busca estabelecer uma rede global de ministérios leigos. Olá, sou Steve Dickman, da OCI. Estou no Hive hoje. É uma convenção emocionante, com empreendedores do mundo todo, certo, Jared? É isso mesmo. Coisas incríveis acontecendo aqui. Há um foco em algo muito interessante. O que está acontecendo? A conferência está focada na interseção entre negócios e missão. Como encontrar um ponto em que minha empresa possa realmente servir enquanto faz negócios, não apenas ganhar dinheiro para depois doá-lo? Com tantas inscrições este fim de semana, promete ser emocionante. Com palestrantes poderosos, como o ancião Rick McEdward e Brad, é empolgante ver esse foco na missão. Como os negócios podem se tornar sua missão? Amigos, na OCI com o Hive hoje, se você está refletindo sobre o que fazer, te convidamos a se envolver na missão. Os negócios podem ser sua missão. Junte-se ao Hive e seja mais eficaz em seus negócios para Cristo.